Vamos lá, ó! Hoje a gente vai fazer revisão no novo caderno de ciências. Então, vamos lá! Colocar a data aí, hoje é o dia de seis. Revisão de ciências. Copiar no caderno, tá? Copiar tudinho, questão por questão, responder. Vamos lá! Tá? Número um. Quais são as partes do corpo? Aquelas partes que a gente estudou. Lembra que a gente colocou no pequinho, separou as partes do corpo? Vamos lá! As partes são o que? Cabeça, tronco e membros. A gente lembra que os membros são o que? Os superiores, que são os de cinco braços. E as partes do corpo, que são os inferiores, que são os de baixo, que são as partes do espéu. Dois. Escreva as quatro fases da vida. Lembra que a gente estudou, no cartaz, as partes da vida são o que? A fase do bebê, da criança, o adulto e idoso. Vamos lá, agora. Número três. Escreva o sentido de cada órgão. Nós aprendemos, tá? Os órgãos dos sentidos, não foi? São cinco. Eu vou colocar o órgão e depois a gente vai escrever o sentido daquele órgão ali. Aqui é dois pontinhos, então vamos ver. Vamos lá, ó. Língua, pés, olhos, orelhas e nariz. Aí, vamos lá. Língua, é responsável pelo órgão do corpo. Ah, lá atrás, né? Responsável por sentir o corpo. A pele. O nosso corpo todo, rio, cheio de pele, que é responsável pelo cara. Né? Que a gente sente as coisas duras, boas, quentes, frias. Os olhos, que é a visão, a gente enxerga tudo. As orelhas, que são responsáveis pela audição, quando a gente escuta. E o nariz, é responsável pelo fato, né? Que são cheios, cheios bons, cheios ruins. Número quatro. Desenhe os cinco órgãos dos sentidos. E identifícios. Vamos lá. Vocês vão desenhar o cinco. Vocês vão desenhar aí, ó. O órgão do tato, o órgão do oufato, da audição, da visão e do paladar. Aí, você vai desenhar cada um e depois escreve o nome deles aqui embaixo. Quem é o tato? Do tato, é a pele. Tem que desenhar aqui, tá? Do olfato, nariz. Desenhe o nariz. Da audição, das orelhas. Da visão, os olhos e do paladar, a língua. Então, eu escrevi o nome de cada um, mas você tem que desenhar e escreve o nome. Vamos lá. Quatro, agora. Número cinco. Desenhe três objetos usados em sua higiene. Você vai desenhar aí três coisas que você usa na sua higiene diariamente, tá? Vamos lá. Número seis. Número a segunda coluna de acordo com a menina. Vou fazer elas aqui em cima, tá? Vamos lá. Um, dois, três. Aqui. Escovar os dentes. Tomar banho. Lavar as mãos. Aí, eu vou fazer a outra coluna aqui embaixo, mas se coberto na frente do caderno, pode fazer aí na frente. Aí, aqui vai ficar sem número nenhum. Aí, tem assim, ó. Antes das refeições, após as refeições, todos os dias. O que que eu tenho que fazer antes das refeições? Eu tenho que escovar dente, lavar, tomar banho ou lavar as mãos? Eu tenho que lavar as mãos, né? Antes das refeições. Após as refeições, eu tenho que escovar os dentes ou tomar banho? Eu vou escovar dente após as refeições. E, por último, todos os dias, eu tenho que fazer o quê? Tomar banho, né, gente? Não é só um dia na semana, não, tá? É que é uma coisa objetiva. Então, faz a revisão, responde direitinho, estuda as outras atividades e vai pra mim na semana que vem, tá? Tchau, tchau e até a próxima aula.